Seguem a gente rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fabio Ficei. Tamo aqui hoje rapaziada pra começar mais um vídeozão. Tô aqui com meus primos hoje, né? Tamo aqui, de novo, subindo do canal, meu irmão. Faz mais de um mês que a gente não posta vídeo. Faz mais de um mês que a gente não posta vídeo, rapaziada. A gente tava só postando a gente que já tava gravado, né? É, não, que nós gravamos mesmo. Quase dois meses. A gente tava atrasado, começou a sair agora. Rapaziada, a gente vai tentar aqui hoje responder algumas perguntas que vocês mandam pra gente lá no Instagram. A maioria foi no Instagram e no WhatsApp. Quem tem o nosso número aí, a maioria, eu acho. É, alguns vocês têm. Mas, tipo assim, rapaziada, a gente vai responder algumas perguntas aí que vocês mandaram pra gente lá no Instagram e no WhatsApp. E no Facebook também, né? Porque teve algumas perguntas que foi no Facebook. E quem quiser participar do próximo vídeo de pergunta, quiser mandar pergunta, segue o Instagram do canal que tá aí na descrição, o link aí vai aparecer lá no Story. Quando a gente for fazer, a gente posta um Story, avisando que vai ver o vídeo, e aí vocês mandam a pergunta lá no direct. Ou se não, segue eu mesmo, ou o Fabiano lá no Insta também. Se quiser mandar pergunta também nesse vídeo aqui, já pode fazer um comentário também nos comentários, que a gente vai estar respondendo também no próximo vídeo. Aí a gente já vê nesse vídeo, meu irmão. E já vê as perguntas. Rapaziada, a gente então vai estar respondendo algumas perguntas pra vocês. E, mano, eu acho que agora, daqui pra frente, a gente vai começar a postar mais vídeos, tipo assim... Vídeo em casa, sem estar saindo. Em casa, sem estar muito saindo. E também, rapaziada, tipo assim, a gente vai estar mais fazendo, como posso dizer, tipo, fez o vídeo hoje, já tenta postar o mais logo possível. Vamos tentar trazer pelo menos 3 vídeos por semana. Vamos tentar. É verdade. A gente quer, faz tempo que a gente tá prometendo isso, mas a gente não tá conseguindo. A gente, tipo, tá um negócio aqui que não tá complicado pra todo mundo. Os horários não vai... A gente tem... Cada um tem o seu trabalho, e, tipo, cada um tem o seu trabalho num horário, né, mano? É. Tipo, às vezes me afoga no sábado, e ele é no domingo. Às vezes a folga dele aqui é na sexta, e a nossa no sábado. Aí, tipo, complica. Por causa disso, rapaziada. Mas a gente vai estar tentando fazer o possível pra trazer vídeo pra vocês. Perdoem se tiver meio escuro a imagem, porque, tipo, a gente tá gravando na noite, é a única hora, né, mano? Que deu pra gente gravar pra vocês. E a gente vai estar tentando fazer, trazer mais vídeos pra vocês, tipo, assim, em casa. Porque a gente não consegue fazer nenhum vídeo de moto mais. É. Porque, tipo, à noite não dá pra gravar nada, praticamente. Porque é muito ruim, mano. Então, vamos tentar aí estar trazendo mais vídeos pra vocês aí, em casa, pra, tipo, a qualidade ficar melhor também. Nós vamos gravar um motovlog à noite, na cidade, pra vocês verem como é a cidade aqui à noite. Aqui não é daqui, né? A maioria já é daqui. É. A gente vai tentar gravar pra vocês. Também tem dinheiro, mano. Vê se a gente ganha algum motovlog. Esse dia a gente já... Provavelmente vai sair vários outros vídeos aí também, mas isso aí vai acompanhando aí no canal. A gente vai tentar postar pra vocês vídeos aí três vezes por semana. Não vamos garantir nada, mas a gente vai tentar. Eu tô arrumando umas coisas aí, talvez vai dar pra gente postar uns três vídeos por semana, né? Então a gente vai fazer certinho. Se você tiver ideia de vídeo, também já comenta aí no comentário aí que a gente vai tentar trazendo pra vocês aí, beleza? Às vezes vocês, tipo, quer um vídeo diferente ou não? Não, pode pedir. Rapaziada, então... É isso aí. Rapaziada, então, antes de começar o vídeo, já vai deixar o seu like, inscreva no seu canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum tipo de vídeo. Fechou? Então, partiu pras perguntas. Rapaziada, então, vamos começar pela primeira pergunta aqui. Meu primo vai estar fazendo a primeira pergunta dele em sequência. Ele vai fazer as perguntas que mandaram pra ele e depois eu faço os que fizeram pra mim aqui em sequência, velho. Partiu. Eu não sei qual das duas que é menos pior. Ó, essa pergunta foi mandada pelo Guilherme lá do canal Guilherme Ribeiro, eu acho. Guilherme das... É. Guilherme das 125 fãs, alguma coisa assim. É, é o Guilhermão. Vai estar o link que ele mudou lá no canal aí. Provavelmente o link que vai ter na descrição. Ele mandou lá no WhatsApp pra mim. Foi, pretende ter uma 160 também? Então, rapaziada, assim, eu tô pensando em trocar de moto. Não sei ainda qual moto que eu vou pegar, mas logo, logo, tipo, eu acho que em prazo de duas semanas eu vou estar pegando outra moto. Vai sair vídeo no canal, vai ser uma novidade. Só vamos saber quando chegar mesmo ou quem seguir no Instagram. Segue o Instagram do canal que sai geralmente lá primeiro. Mas eu vou trocar de moto, só que eu não sei se vai ser uma 160 ainda. Então, rapaziada, vamos lá pra segunda pergunta. que mandaram aqui pro nosso primo. Vamos lá. Essa pergunta foi mandada pela minha namorada, Tamis. Ela mandou, eu tava pensando em fazer alguma modificação na moto. Eu acho que seria ela mais toda essa pergunta. É, essa pergunta é pra todo mundo. Pode começar a ler. Vou começar a falar. Tipo assim, a próxima moto que eu pegar vai ter bastante projeto e modificação. Porque eu já pretendo fazer isso. Só que agora que eu tô com a Tudeia ainda, eu não penso em fazer muita modificação agora. Eu só penso em terminar o que eu comecei. Tipo, pôr o painel da 160, que é o sacafrente, arrumar as coisinhas básicas. Então, nessa agora eu não pretendo fazer muita modificação ainda não. a minha eu já modifiquei praticamente tudo que eu queria modificar nela. Então, eu acho que eu não tenho nada pra modificar. Não só daqui a um tempo quando acabar a garantia eu não vou modificar no motor. Mas de estética eu não quero mexer em nada. E, rapaziada, aí que chega a conclusão. A minha, eu não sei ainda, rapaziada, tipo, se eu vou acabar mexendo nela, o que eu vou fazer, entendeu? Porque a minha, tipo, eu deixei ela do meu gosto, rapaziada. Tipo, foi do jeito que eu sempre sonhei em ter uma 160. Foi o jeito que eu deixei ela. Eu mexi, modifiquei. O que eu queria fazer nela até hoje eu já fiz. E, tipo assim, rapaziada, eu tô com o pensamento de dar mais uma modificada nela, mudar o visual. Mas isso eu vou deixar meio que off aqui porque eu não sei ainda quais vai ser os planos daqui pra frente, né? Daí, rapaziada, tipo assim, eu não sei ainda o que vai acontecer, não sei ainda, eu tô com uns planos aqui, planos futuros, mas vai estar saindo aqui no canal também os meus planos. Fechou, rapaziada? Eu vou fazer um vídeo especificamente disso mais pra frente, é lógico. Ou até mesmo mais adiantada, né? Não sei, vai depender do tempo. Mas eu pretendo se modificar ela, rapaziada. Eu ainda tô vendo umas coisas aí mais pra frente, não sei, eu vou modificar alguma coisinha nela ainda. Mas eu não tenho ainda em mente o que vai ser. Uma coisa eu tenho em mente, mas as outras coisas eu ainda não tenho. E a minha, eu agora que eu lembrei, a única coisa que eu quero trocar nela que eu não tô muito contente é o kit de adesivo dela, a arte dela. Só o resto tá... É, a minha envolve isso também, rapaziada. Eu também tô, tipo, não tô tão contente daquele adesivo. O meu sonho é colocar um adesivo daquela Titan especial lá. Igual que eu coloquei na minha? É. E o meu eu quero tirar aquele, eu quero colocar aquela, só que eu quero um modelo específico, entendeu, rapaziada? Porque... É, personalizado. É, personalizado. Então, essa foi a pergunta aí. A próxima moto que eu pegar, eu pensei em uma modificação que eu quero fazer logo de primeira. É o retrovisor de F800, porque no caso não vai ser o F800. O retrovisor é essencial, o F800. Qualquer moto que você pegar, 150, 160, Twister, retrovisor de F800, é isso aí. Mas o spoiler, não vai ser o F800. A última pergunta que mandaram pra mim, eu acho que é bom o Elder, que é mais área dele. Fica em preco. E aí, não pode fazer o link. Pode ir. Ele não lê? Não, não lê. Não, não lê. Só liga pra que sim. O que tem? Então lê aí, você tem que mandar um salve. Porra. Não, não dá um salve pra eu perguntar. Manda um salve, filho. Você manda um salve. Quando sei que tem que mandar um salve. É, porque a pergunta é sua. Vai lá. Rapaziada, para a terceira pergunta aí, do nosso quadro. Vamos embora, rapaziada. Então, rapaziada, essa pergunta foi mandada pelo Matheus, meu amigo também. Ele perguntou, pretende gravar gameplays? Rapaziada, aí que entra uma parte meio que difícil, rapaziada, entendeu? Porque, tipo assim, uma vez, a gente fez gameplay, né, mano? Aqui no canal, tudo e, tipo assim, não foi tão visualizado, entendeu? Nem teve visualização nenhuma, não teve like nenhum. Tipo assim, a gente, tipo, gosta de fazer, tipo, um vídeo que esteja bastante like, entendeu? Porque, mano, se tiver visualização, tipo assim, a gente quase nem conta muito, entendeu? Pra gente. Aqui a gente gosta mesmo é do like, rapaziada. Porque, tipo assim, se vocês deram like no vídeo, significa que vocês gostaram, tá bom? Entendeu? Agora, se vocês deram like no vídeo, significa que, tipo, o conteúdo não foi bom pra vocês. Então, por isso que a gente, tipo assim, não, por enquanto, a gente não pretende, pode que faça mais pra frente, né? Eu tenho plano, de fazer gameplay, tipo assim, no Eurotrux, que é, tipo, aquele Eurotrux da gente jogando, tipo, os dois juntos, né? Deu bis. Mas, pra isso, nós precisávamos de dois computadores, um parada, e que seja bom, que aguente contar, porque os nossos, ainda não dá. não dá pra editar vídeo. Vamos ver isso mais pra frente aí, rapaziada, porque, por enquanto, a gente ainda tá um pouco, complicado com os computadores, a gente não... A gente... Os computadores nossos, é da... Agora que a gente tá rumo, né? Agora que a gente tá rumo, rapaziada, os computadores, pra poder editar os vídeos. Até que eu tô, tipo, vendo um computador aqui, pra ele poder editar os vídeos. Daí vai ficar dois computadores pra editar vídeo, e a gente vai conseguir. Vai ficar pra soltar os vídeos mais rápido. Mais rápido, entendeu? Então, rapaziada, essa foi a pergunta, a terceira pergunta aí. Se vocês têm alguma coisa pra falar sobre a terceira pergunta? Eu acho que é essa da gameplay mesmo, que o único jogo que agrada... O meu estilo de jogo é de carro e caminhão. O caminhão único também que eu gosto é Aerotruck. American Truck também é da hora, e quase a mesma coisa. E de carro, eu gosto de jogo de drift, de corrida, então Life for Speed, esse jogo dessa categoria. E o, tipo, o jogo que eu mais gosto, rapaziada, essencialmente, de jogar, é o Aerotrux, que, tipo, como é de caminhão, mano, é o meu sonho, entendeu? O GTA, tipo assim, nem tanto, entendeu? Mas, tipo, caminhão é meu sonho, quem me conhece, sabe que caminhão é meu sonho, e se Deus quiser, um dia vai aparecer aqui no canal o meu novo caminhão, se Deus quiser. Anota aí, rapaziada, anota aí que um dia ela vai chegar lá. Rapaziada, então, tipo, o jogo que eu mais gosto é o Aerotrux, Life for Speed, e um jogo de tiro que eu com meu primo jogava direto aqui, que eu só apaiava o meu. Como chama? Não é CS, hein? Não é CS, igual era Zula. Zula ou Zula? Crossfire. Zula. Zula, Zula. Zula é muito doido, rapaziada, esse jogo. Zula é muito doido. É a mesma pegada do CS, só que ele é um pouquinho mais leve, ele fala do computador mais fraquinho. O Zula a gente consegue até gravar no PlayWare, né, mano? Consegue fazer algumas... Dá uns ligue, mas vai. A gente vai tentar, rapaziada, a gente vai arrumar o computador, a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer ele no Zula, só que, tipo assim, ele não consegue gravar a tela do computador, rapaziada, ele vai ter que fazer alguma adaptação pra gravar com o celular até o computador. É porque assim, o computador é muito... Dentro, né? O computador é fraco, aí vai jogar o jogo, como eles falaram, eu não fiz um jogo, mas o jogo é leve, dá pra jogar. Só que quando você coloca um gravador de tela pra gravar a tela enquanto você joga, são dois programas rodando junto, então, não vai... O computador não consegue gravar. Agora, se tiver alguém aí que tem uma empresa de computador que quiser patrocinar nós, aí, né? Só tem que o Matilda que fez o vídeo se ele quiser emprestar o computador dele pra mim, mano. Verdade. Patrocina aí. Eu fiz a pergunta, na verdade. Rapaziada, então vamos pra quarta pergunta aqui do nosso quadro. Quarta pergunta, quem vai fazer? Eu tenho mais uma, mas era a mesma de lá, então... Vamos deixar pro Cristiano a pergunta. A única pergunta que fizeram pra mim foi a minha irmã que fez, faz quanto tempo que nós fez o canal? que é o... Básico. Entra aí, rapaziada, eu vou entrar aqui agora pra gente ver, mas eu não lembro, não tô lembrado. Eu acho que é 2018. Junho, julho de 2018, mais ou menos. E rapaziada, enquanto eles procuram ali e falam, se vocês quiserem um vídeo pra nós analisar junto, desde o começo, os vídeos, pra ver a evolução e o quanto que a gente foi mudando ao decorrer do tempo, a gente faz o vídeo que traz pra vocês. Em junho faz três anos. Aí, rapaziada, junho de 2018, 11 de junho de 2018. Agora, em junho desse ano, vai fazer três anos que a gente tá aí nesse canal, quase é. Tamo aí com trinta e seis, trinta e três mil visualizações. Trinta e três mil visualizações. E quantas vezes a gente quis desistir, olhava ali nessas visualizações, não tinha nem mil visualizações no canal. E... olhava lá nas horas assistidas, não tinha nem cem horas assistidas, agora a gente tá chegando em quase mil horas, quem tem vídeo e tudo sabe o que significa. E... tamo aí, passamos de dois mil inscritos. Chegamos na marca de dois mil inscritos, né, rapaziada? Na marca que, tipo assim, acho que pra todos os youtubers... É o primeiro degrau, né? Tipo, o primeiro degrau ali, entendeu? Tipo, um comecinho, rapaziada, muitas vezes a gente desanimou, entendeu? porque ele tava junto comigo desde o começo, ele sabe aí, o Cristiano do Reitado, só que o Cristiano, tipo assim, rapaziada, na época, ele não sabia o que que nós passava na escola e tal. Porque quando comecei o canal, apesar, eu comecei sozinho. Comecei com um vídeo tonto aí, que... Vocês vão fazer um react aí no vídeo. A gente vai ter, tá fazendo um react aí do vídeo, do primeiro vídeo aqui do canal. A gente pegou e fez, rapaziada, aí, tipo, os caras lá na escola começaram a zoar. A gente divulgava, né, o povo via, parece que os caras já falaram que o ano passado de 50 inscritos no canal. Falaram que o ano passado de 50 inscritos no canal, hoje estamos aqui com mil, isso lá vai estar acertado, mil e acho que 28, 20% rito. E, tipo assim, rapaziada, a gente só tem que agradecer a vocês mesmo por tudo aí, tipo, a gente fala o vídeo pra, tipo, agradar vocês mesmo, porque o ano passado não tá fazendo vídeo pra outras coisas, entendeu? Pra agradar vocês os vídeos. Então, por isso que a gente fala, rapaziada, mete o dedo no like aí, arrebenta o dedo no like, se eu não arrebenta a tela no celular, se eu não pode, mas deixa bastante visualização, compartilha o vídeo, quanto mais, tipo, pessoas te vêm envolvidas nesse canal, rapaziada, melhor vai ser pra vocês, melhor vai ser pra gente, porque, tipo, quanto mais pessoa, mais, tipo, E a gente gosta de fazer também, não é porque a gente faz só porque vocês da live, porque a gente gosta desse negócio de a gente gravar e postar pra ver o resultado, e a gente gosta e fica esperando pra ver se vocês gostam ou se não gostam. É, porque querendo ou não, rapaziada, tipo assim, muitas das vezes a gente pega e acaba, tipo assim, sem ter o que fazer, às vezes, tipo, um dia, um final de semana. Às vezes a gente tá meio que sem fazer, sem o que fazer, a gente pega o câmera e sai gravar, não, entendeu? Agora, infelizmente, tipo assim, tá meio complicado, não tá esperando tanto tempo, porque... É, nosso estilo de vida tá mudando, A gente tava fazendo um vídeo explicando pra vocês sobre isso, melhor ou não. A gente acaba fazendo um vídeo de qualquer coisa e faz um vídeo explicando o motivo do que que tá acontecendo. Rapaziada, vamos aqui pra quinta pergunta aqui, então, do nosso quadro. Rapaziada, a quinta pergunta é do Lucas, rapaziada, do Luquinha lá, que vendeu o escapamento pra mim, na verdade, Polimete lá, Torbal, que tá na moto Cristiana agora. Ele vendeu pra mim e eu acabei vendendo pro meu primo. Rapaziada, então, tipo, ele pegou, mandou uma pergunta aqui muito interessante, que, tipo, é mais pra mim, entendeu? Que eu tava trocando as ideias com ele e tal, eu acabei comentando sobre um negócio aí e ele perguntou. Rapaziada, ele perguntou, mandou salve, salve aí com quem estamos juntos, é mais. Ele falou, e aí, decidiu sobre o G5? Mas essa pergunta eu vou deixar meio que em off aqui pra vocês aqui, rapaziada. Então, mano, eu decidi sim, por enquanto, tipo assim, eu tô meio em dúvida ainda, entendeu? Eu não tô, tipo, tomei assim, me parada na cara. Tomei assim, ele pra lá e pra cá, eu vou pensar ainda sobre o G5, mano, é top, gostei pra caramba, mano, ele fortaleceu pra caramba, rapaziada, ele, tipo, tirou várias dúvidas minhas lá que eu tava sobre o G5 aí, vocês devem, tipo, saber já o que é o G5 que eu tô falando e eu não vou, tipo, falar 100% o que que é, mas vocês já devem saber sobre o G5. Eu ainda vou decidir sobre isso ainda, entendeu? Então, mais pra frente aí, qualquer coisa, se caso me decidir sobre isso, eu vou estar postando um vídeo aqui no canal da nova aquisição. Ela contou. Não, não é spoiler, Então, partiu aqui, rapaziada, pra sexta pergunta aqui do nosso Pablo. Tem respostas. Rapaziada, aqui o Nicolas também, salve aí, Nicolas, estamos juntos. Ele mandou assim a pergunta dele. Meu amigo disse que se cortar de giro segurando a embreagem da moto e soltar rápido a embreagem, a moto empina? Depende. Vocês falam? Depende. Qual macho que você vai dar? jogando neutro não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Se eu não é terceiro, eu acho que também nada. Depende da moto. Terceiro, quarto, pode ser que a moto morra, sai correndo, mas de primeira ou de segunda você vai cruzar pra trás. Você pode dar um grau bonito. A moto vai dar um grau se você segurar, a moto vai dar um grau. Se você não segurar, a moto vai pra frente e vai ficar pra trás. É, vai dar um grau bonito. E outra coisa, não tem que cortar de giro com a embreagem apertada, sua embreagem vai com vinagre rapidinho. É, acaba com a embreagem rapidinho, rapaziada. Eu, tipo, sua experiência e a voz da experiência porque eu faço isso direto, cortar de giro com a embreagem apertada é comigo mesmo. Entendeu? E a embreagem já começa a patinar rapidinho, eu sou doido. Sabe, rapaziada, o que a Honda fez não bota pra derreter. Então, rapaziada, essa foi a pergunta dele que é respondida. Se for de primeira marcha ou de segunda, depende da moto. Aí depende muito da moto, né, rapaziada, porque eu tinha uma 125 e eu não picava nem de primeira. Tô zoando, rapaziada, que a moto era top e também vou fazer um vídeo com ela logo, o lugar vai estar aqui, rapaziada, vou estar instalando aí um novo objeto que veio pra 125 e eu vou estar instalando na moto dela, rapaziada, fechou? Aí eu vou fazer um vídeo pra vocês instalando aí. E eu tô aproveitando isso aí pra falar de empinar, pode ser que a gente, se a gente conseguir um tempinho, a gente faça um vídeo explicando como você tem que fazer pra conseguir começar a empinar, não que a gente saiba ali, eu nem sei, nem começar, mas a gente sabe levantar a moto e levar um pouquinho, não sabe o grau, não sabe o grau, não sabe o grau, mas sabe levar um pouco. Aí pode dar umas dicas aí de como que faz pra levar, freio, ou essas coisas, só pra quem tá começando, começar a aprender. E rapaziada, agora vamos então pra sétima pergunta, que esse vídeo, eu acho que já deve ficar bem no ombro, esse vídeo aqui. Então vamos pra sétima pergunta aí, da Ana Flávia, um salve aí Ana Flávia, tudo junto, é nóis, valeu por acompanhar o canal. Por que você não coloca mais integrantes no canal? Agora que essa é a questão, cara. O motivo da gente não colocar integrantes no canal, por enquanto, vai ter mais integrantes pra frente, a gente pretende, mas vamos ver certinho, a gente tá pretendendo sim fazer, tipo, colocar mais integrantes, mas primeiro, rapaziada, a gente tem que ver muito sobre, tipo assim, às vezes eu coloco tal integrantes no canal, ele faz três vídeos com a gente e soma, desaparece, o que acontece, tipo, vocês vão ficar pedindo a pessoa e tipo, a pessoa não vai querer mais gravar com nós, entendeu? Um pouco é isso, e um pouco também, tipo, por causa da imagem da pessoa, né mano? Demais, porque tem gente que tipo assim, às vezes fala que autoriza sua imagem, mas na verdade não autoriza nada, entendeu? Por esse motivo, a gente não coloca mais integrantes no canal, e outra coisa, a gente pode até tentar, tipo, gravar um vídeo com quem já é youtuber aqui de command card, porque, tipo, depois que eu comecei o canal, começou bastante gente, tipo, a mexer com o youtuber, algumas pessoas que já estavam antes, Então, a gente pode até, tipo, fechar uma parceria com alguém, tentar gravar algum tipo de vídeo junto, entendeu? Mas vamos ver aí, rapaziada, mais pra frente. E outra coisa, também sobre colocar integrante, é ninguém vai querer gravar de graça, e a gente não recebe do youtube, quem entende do youtube sabe da segue, que é mil inscritos e tem a quantidade de horas de visualização, e a gente não tá muito esquisito ainda, então a gente não ganha nada com o youtube por enquanto. Respondendo é uma pergunta que não foi feita, mas todo lugar que a gente fala, ah, eu tenho um canal, inscreve lá e tal, a pessoa fala, ah, então você já ganha um dinheirinho com o youtube? Não, a gente não ganha, não ganha, muitas pessoas, tipo assim, falam, o cara, esses tempos atrás, rapaziada, veio falar pra mim, só porque eu comprei minha moto aqui, a 160, e não falou só isso pra mim não, falou pra ele também, eu nem comentei com ele, vai sair no vídeo aí, teve um amigo meu que chegou e falou assim, o cara começou com o canal no youtube, tipo, os três estão com o canal no youtube, dois já foram e comprou uma 160, logo, zero quilômetro, 160, rapaziada, não é porque, tipo, o canal, vai comprar 160, não é trabalho, todo dia, todo dia, a gente não recebe que o youtube, rapaziada, a 160 tá ali, mas, tipo, na graveta, rapaziada, é que nem o povo fala, muitas pessoas, rapaziada, muitas pessoas, rapaziada, eles vê a pinga que você, ao menos não vê os tom do que você cai, entendeu? Tipo, é complicado isso daí, então, tipo, respondendo essa pergunta aí, não, não, ganhou nada que o youtube por um corpo, entendeu? Mas a gente pretende isso, é, a gente pretende, lógico, porque, tipo, assim, a gente tá fazendo vídeo pra vocês, lógico, porque a gente gosta, assim, a gente, tipo, se for um dia a dia, a gente conseguir, tipo, dedicar mais ao canal, nós vamos ter que ganhar um pouco, porque, tipo, a gente consegue sobreviver, sim, nada nem de graça, a gente não consegue sobreviver, entendeu? Então, rapaziada, respondendo aqui, essa sétima pergunta, essa sétima pergunta aí, então, já foi, tipo, respondida aí, pretendo sim, mais integrantes do canal, mais pra frente, entendeu? Agora, vamos pra próxima pergunta aqui, que agora é nove, porque eu fiz uma no meio. Rapaziada, então, é, eu acho que, da minha parte de pergunta, acabou, rapaziada. Você me pergunta, falou? Ah, é, rapaziada, a minha parte de pergunta, então, acabou, só vou mandar um salve, tipo, o Davidson, ele pediu um salve, ele não mandou pergunta não, então, salve aí, e eles não tamo junto, é nóis. Então, rapaziada, tipo, já foi aí, vamos pra oitavo, ou nona pergunta, não sei. É, perdeu uma conta. Ele vai deixar aqui pra ele, responder essa pergunta, fazer essa pergunta, né, porque é uma pergunta meio polêmica. É, que vai mudar, é sobre isso que a gente estava falando, que vai mudar o canal, não mudar o canal, mudar o nosso jeito de gravar, e tal. E a gente vai fazer um vídeo também explicando, a gente só vai responder essa pergunta aqui, e eu vou fazer um vídeo também explicando pra vocês sobre isso. A pergunta que o Guilherme Ribeiro fez, que já fez a pergunta antes nesse vídeo aqui, o Guilherme, que tem o canal aí, e salve o Guilherme de novo, e a pergunta que ele fez pra nós três, você pretende se casar? Rapaziada, tá aí uma pergunta, porque se esse é o Guilherme, entendeu? O cara quer fugir. Eu quero que você responda pra mim, entendeu? Então, rapaziada, como a maioria aí já sabe, por causa disso que o Guilherme fez a pergunta, nós três já somos comprometidos, por causa disso que resolveu fazer a pergunta. É porque eu tiro pra trabalhar, daí eu tô sem. Mas, ó, vou responder por mim, eu pretendo casar, até que todo mundo que namora, eu acho que deve pretender, só que não muito num prazo, muito rápido já, porque eu tô com alguns planos e objetivos aí, pretendo alcançar primeiro, e depois, casamento. Então, vamos passar a pergunta, essa pergunta aí pro Luciano, que, sim, eu pretendo casar, e, talvez, mais rápido aí, então, eu não sei se vai ser mais rápido que os dois, mas, talvez esse ano ainda, então, por isso que a gente tá falando, pode mudar o canal aí, sobre a gente ter tempo de gravar, essas coisas, porque, talvez seja esse ano ainda. Rapaziada, agora é minha vez aí, rapaziada, vou ser bem sincero com vocês, provavelmente, vou casar, sim, e, acho que um pouco mais rápido que eu sei ainda, falando mais rápido, logo, logo, rapaziada, já tô aí, tipo, acho que já vou soltar o vídeo mais pra frente, tipo, daqui umas três semanas, mais ou menos, já vou tá soltando vídeo falando sobre isso, entendeu? Eu pretendo sim se casar, rapaziada, o mais rápido possível, entendeu? Então, eu acho que essa pergunta aí, que tá respondida, e, aproveitando, rapaziada, acho que, tipo, não vou nem fazer o outro vídeo aí, explicando o motivo, tal, da gente tá, meio que sumido um pouco do canal, essas coisas, você vai falar alguma coisa antes do filme? É, sobre nós não mostrar as mulheres no canal. É, porque nós não mostramos, porque é estranho, E a privacidade deles. É, por enquanto a gente, tipo, vai manter meio que em sigilos, a gente tá conhecendo quem conhece nós. É, quem conhece sabe quem é, mas, tipo assim, por enquanto, um canal não vai aparecer, a gente vai, a gente, o nosso plano, até da parte da integrante aqui, comentar, o nosso plano é, tipo, tentar gravar alguns vídeos de casal, com ex, elas, é de gays, uns vídeos de casal com elas, entendeu, rapaziada? A gente vai tentar, tipo, tá trazendo elas no canal aqui, tudo belezinho, fechou, rapaziada? Então, fica aí, tipo, essa parte aí, tipo, meio que respondeu a parte dos integrantes aí, como vocês viram, da pergunta que a Ana, acho que fez, né? A Ana mesmo que fez, aí, daí, tipo, a gente pretende sim, rapaziada, entendeu? Então, rapaziada, já vou, tipo, deixar aqui pra vocês também, o motivo da gente estar meio que sumido, sem vídeo também no canal, às vezes, rapaziada, como, tipo assim, a gente tá, agora cada um tá comprometido, cada um de nós aqui, às vezes, tipo, nas folgas nossas, quando, tipo, a gente, às vezes a folga, tipo, não bate no mesmo dia, entendeu? Às vezes, quando bate no mesmo dia, cada um tá, tipo, com a sua namorada, entendeu? E, mais pra frente agora, tipo, as coisas vão melhorar bastante, então a gente vai conseguir sair, tipo, nós três juntos, com a namorada, e é onde a gente vai conseguir fazer os vídeos, entendeu? Porque antes não conseguia, tipo, motivos pessoais nossos aí, entendeu? A gente não vai expressar aqui, mas, mais pra frente, a gente agora pretende, gravar bastante tipo de vídeo, e, talvez, até trazer eles aqui também. O motivo da gente, tipo, não tá trazendo bastante vídeo aqui, né, mano? Um pouco é por causa disso. É que nas folgas, quando batia as folgas da gente, a gente, tipo, cada um se espalhava, não ficava tudo junto. Olha, eu falei pra vocês tanto tempo de andar um rolê de moto. É verdade, rapaziada, a gente tá sem rolê de moto. Aquela aperta, assim, aquela vontade de pegar a moto e sair junto com o outro. Mano, não dá mais. É, rapaziada. Quem tem mulher aí, quem tem namorada, sabe. Tá lascado, vocês veem o vídeo. Mas, tipo, rapaziada, é uma coisa que muda na vida da gente, que, tipo assim, eu não me arrependo de nada, entendeu? Graças a Deus, tipo, o Senhor vai dar a mão pro céu, e do graças a Deus, por tudo isso tá acontecendo, porque muitas coisas, tipo, às vezes, tira da sua vida, mas pra vir coisas melhores, entendeu? E é o que, muitas coisas acontecem, porque, a gente, tipo, às vezes, tem que deixar alguma meta, pra conseguir outra. É uma coisa, tipo, você tá na Lamborghini, você tem que, tipo, você tá no Uno, você tá na linha do Uno, pra você, tipo, alcançar a Lamborghini, tipo, tipo, é foda você sair do Uno, pelo Lamborghini, tipo, é uma suposição, um exemplo, entendeu? Ah, tão vendo aí, se a, pode falar o nome não, desse namorado. É, por enquanto não. Se a, a, namorada do trailer estiver vendo o vídeo, tá vendo que ele tá te comparando com a Lamborghini, aí. Então, rapaziada, é uma coisa que vai, tipo, sabe, mudar a sua vida. Então, mais pra frente, a gente vai tá fazendo um vídeo aí, no S3, tipo, sobre isso, e talvez a gente até faz mais vídeos com as nossas namoradas, ainda não. É, eu acho que esse foi o vídeo aí, né, rapaziada, eu acho que não vai ter nenhuma pergunta mais, né? Eu acho que não. Só isso. Eu acho que não vai ter nenhuma pergunta mais, então, vamos finalizar esse vídeo, que eu acho que já deve tá longo pra ganhar esse vídeo. Vai ficar a primeira hora, vai editar esse vídeo, vai ser um serviço, aí, mano, é um trampo. Vai? Vamos finalizar esse vídeo, então, rapaziada, já vou pedir pra vocês, logo no final do vídeo, porque no começo não vai lá, logo no final do vídeo, por favor, rapaziada, já deixa o seu like, inscreve-se no canal, ativa o sininho lá, pra você não perder nenhum tipo de vídeo nosso aí. Deixa aqui ideias de vídeo, rapaziada, pra nós aqui, ó, ideias de vídeo, pode ser ideias de vídeo com casal também, que às vezes, se caso a gente resolver, a gente pode até fazer alguns vídeos de casal também. Tag também, né, de casal. deixa muito aí no comentário, que provavelmente agora vai estar mudando os estilos de vídeo também, né, vai ser só moto mais, a gente vai focar em outros tipos de vídeo, mudar um pouco os conteúdos aqui do canal, fechou? Então, já vai deixando seu like, inscreve-se no canal, ativa o sininho de notificação, pra você não perder nada, se você tem alguma coisa pra falar. Quem quiser participar do próximo vídeo de pergunta e resposta, agora deixa nosso comentário do YouTube, que eu acho que é mais acessível pra todo mundo. É isso aí. E aí, todo mundo já tá aqui no vídeo assistindo, já deixa o comentário, não tem que ir lá no Instagram daí, tal. Mas segue o Instagram, também que serve que tem novidade lá. E a gente vai estar soltando várias outras novidades, até tipo, às vezes aí, a aquisição que tá vendo vai ter mais pra frente aí, que ele tá planejando comprar outra moto, como ele falou, às vezes pode até sair no Instagram primeiro, antes do canal, entendeu? Então já, quem segue lá vai saber tudo em primeira mão, fechou? Então, esse foi o vídeo, espero que você gostou, se você gostou, vai deixar muito seu like, tamo junto, valeu, e fui! E aí, Obrigado.